Socorro! Salve, salve, minha gente! Começando mais um vírgula ponto mix. Boa semana pra todo mundo. Vamos que vamos. Josmy, o que foi isso? Dá pra dar um play de novo nisso que tá maravilhoso? Querido Jair, você consegue dar um play de novo nessa bagaça? Só pra gente saber assim? Eu não posso ficar em casa sozinho pra fazer o Snapchat, né? Brincando assim, quando você tá entediado na cama. O pessoal usa no programa já. Qualquer vídeo que você faça, é conteúdo pro programa já. É assim agora. Nós temos imagens disso de novamente, querido oráculo. Socorro! Sol ou lua, ser ou não ser, eis a questão. Gato ou cachorro. Ai, gente, segunda-feira também a gente. Eu gosto da cara da Marcela do tipo, Caco, onde você está indo comigo? É, eu tô ficando olhando. Ah, é que tem que ela não viaja comigo, né? Resistência. Né resistência. Né resistência. É a força! E aí, Mano Brown? E aí, Mano Brown? Eu tô no parquinho. Eu tô com a minha pima, Malavila. Quem é a pima dele? Me tirando. Malavila? Tá me tirando. Tá me tirando. E aí, Mano Brown? Eu tô aqui no parquinho. Com o Josme Kaki Kitty. Tá me tirando? Tá me tirando? É, como a gente não segue padrão de beleza, eu vou tirar uma foto do meu dedão do pé. Não! E vou postar no Twitter, pras pessoas verem como a gente, a gente como a gente, entendeu? Eu vou mostrar pro Periscope, Periscope. Caco, você usa esse tênis sem meia? Eu uso, quer ver? Esse tênis é figurino e você usa sem meia? É, esse tênis é de todo mundo, Caco. A gente divide esse figurino. O que é esse figurino incrível dela? A foto mais recente do Instagram Arena Banco Original. Você tem que ir lá, nessa foto da Ludmilla aqui, e usar a hashtag VPM Arena Banco Original. Não, mas faz o con... Sassá, você foi stalkeado de hoje, Sassá! Olha que beleza! Vamos dar uma salva de palmas para o Sassá. Sassá, você foi stalkeado de hoje. Vai lá todo mundo no Instagram dele, que é TheFreaksClub. Coloca aí pra gente, obrigado, Jair. TheFreaksClub. The Freaks. Troca ideia com ele, faça uma amizade, stalkeia ele, porque o próximo stalkeado pode ser você. Entendeu? Então você já fica, tipo, gastou uma grana ferradona pra ir no show. Não dá? Vai lá e pede de volta. Gente, Marcela, intervalo agora. Chega, Marcela. Tchau, Marcela. Oi, mãe da Marcela, tudo bom? Minha mãe gosta do Caco. Minha mãe gosta de ser amiga do Caco. Ela quer que eu leve o Caco pra comer em casa. Ó, você nunca me revelou isso por quê? Porque eu tô louco pra comer uma comida árabe, aquela coisa toda e tal. É que meu pai já, por outro lado, ele já vira e fala assim, querida, você não pode trazer qualquer porcaria que você encontrou na rua pra casa, entendeu? Kit Vilas Boas. Oi, Kit. Kit e Sofia. Kit. Fofia! Sim, Sofia vem aqui ajudar com essa treta. Hoje, lida! Não tem Joel, mas tem Sofia hoje pra explicar a treta. Hoje a sua é a nossa terceira. Ela chega mó fofinha. Hoje tem Sofia pra falar de treta. Ela ia divulgar de volta e ela já tinha trocado de chip e tudo. Ah, Pedro. De volta, meu chico, Pedro! É tipo isso. Mas confesso que quando eu vi o print, eu fiquei beijando a tela do meu celular e me achando que eu tinha o número da Riana Salvo. Só que o som, Betinho, pra essa dança maravilhosa. Virgulete. Tipo, virgulete. Ó, a nossa virgulete que você respeita. Faltão. Sofia, muito obrigada pela sua presença. Eu te amo muito. Valeu, Sofia, valeu. Pois apagou. Marcela, você tem alguma teoria da conspiração? Eu acho que você, como alemão, você devia ler, cara, o que o cara escreveu aqui. Selena, how this is video vulnerable Instagram, get posted and with the glastick. Glastick. Não tá bom. Eu acho que você tem que fazer de novo, porque alemão é uma língua que tudo parece que tá brigando. Então é assim, ó. Selena, how this is video vulnerable Instagram, get posted and with the glastick. Então é um banho aqui. A Cristina e Wagner gosta tanto de pizza. Ah, ela casou com uma pizza de peperoni, eu vi isso. Eu falo isso pra todos os meus amigos. Vira e fala assim, eu gosto tanto de refrigerante. Eu falo, ah, então casa com ele. Eu encontrei ela e falei, então casa com a pizza, ela casou. Oh, e maionese? Maionese especial. Uma de bacon, uma de ervas e uma de limão. Quero. Então, um papinho, um passo paralelo. Isso aqui foi uma porção de batata que eu comi, que era a coisa mais linda do mundo. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Isso aqui é batata rústica. Aí aqui é batata chips. O que é uma batata rústica? Ela mora na floresta? É aquela batata que é feita com gordinha, que é feita com vasca. Ela fala errado. Ela tem barba, usa camisa flanelada, alinhadora. Ela tem barba, pelo sovaco. Eu sou rústico. Olha só a Rafa. Eu bati a cara na parede, fiquei com a boca enxada. Tá me tirando. Olha só a minha boca, tá me tirando. Ou que ela tá assistindo Bob Esponja. Cara, Rafa, assim como todo mundo que participa, a Rafa também é uma das que mais participam aqui com a gente. Muito obrigado, é sério. Muito obrigada. Tá me tirando? Tá me tirando? Não vai gravar vídeo pro VPM? Não vai gravar, não. Tá tirando? Era pra ser um momento fofo, entendeu? Aí, mano, Brown. A gente só trabalha com ameaças. Não, tem mais. Brown, eu tô aqui no VPM pra pedir pra vocês tocarem a música em mídia do BTS. Tá me tirando? Olha só quem quer. Gleice, mandou. Pô, muito bem. Achou que eu não ia gravar vídeo pro VPM? Tá me tirando, cara? Qual foi? Não tô te entendendo, parça. Inclusive, coloquei no Instagram que Tiago York é um dos únicos boys possíveis que ficam bem de regata. Porque o resto, gente, dureza. Mas o Tiago York tava lindo demais, não é? Ah, você acordou. Não fala assim. Tiago York tava lindo demais. Olha aqui, ó. Olha nóis de regata aqui, ó. Não fala assim, poxa. Com esses trabucos aqui. É, desculpa, gente. Eu tô aqui com a Nath salvado. A gente vai mudar já de assunto. Esse é irmão desse. Uma das milhões de caras que ela fez. Maravilhosa. É, eu tava vendo um pouquinho do Miss Universo, então, né? Já viu? É. Não dá lá pra ficar zapiando. Não dá pra ver os dois. Você quer fazer a piada? Eu quero fazer a piada. Você quer fazer a piada, eu faço, Jean. Eu vou me afastar do computador pra não falar que fui eu que fiz a piada. Não, eu só ia falar que a gente tem imagens da Viola. Se vocês puderem colocar da Viola Davis, que é incrível. E muito legal da participação. Nath salvado, desculpa. Segunda-feira, entendeu? Sua obrigada. É, agora os meus companheiros de trabalho acompanham, é, 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 abandonaram Caco nesse momento, religiosos, não tem um descanso. Coloca no c... Não. Eu fiquei sozinho no estúdio. Ai, todo mundo. Eu vou ser um tag. Oráculo, a gente pede permissão pra ficar o resto do programa na redação. Deixa o Caco sozinho aí. Eu não quero mais. Não dá pra trabalhar assim. Deixa o Caco apresentar o programa, olha que sozinho, que triste. Eu sei que você gostou da piada, eu tô até chorando. Vem, Carlão. O Carlão tá aqui com a gente. Vem, Carlão. Carlão Cerebelo, deixa a câmera no tripé aí. Ô, Carlão, não, Carlão. Ô, vai pro time, mostra a redação pra gente, querido. Eles te perdoaram. O que que foi? Não vai me abandonar também, Carlão. Até você, Carlão. Cerebelo, você não vai, né, Cerebelo? Você é meu amigo, você vai ficar aqui, não vai? Não, Cerebelo. Não, Cerebelo. Não. Todo mundo... Ó, eu tô sabendo que o cabeção de malhação, sabe aquele ex-malhação? Ele deve substituir o Caco depois dessa piada aí. Talvez. É, eu tô sabendo disso. Como fala sobre o nome dele mesmo? Sérgio Ronacov. É Serginho... Ronjacov. Serginho Ronjacov. Ó, meus parceiros de trabalho estão aqui agora. Cerebelo vai falar aqui do... 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 Oi, Caco, o que é que você acha sobre isso? Gente, eu acho que é interessante você poder participar. Kit, vai com você aí na redação. Que? Kit na redação? Não.